É isso mesmo, Diego. Após a forte chuva que caiu sobre Cacoal no decorrer dessa semana e os alagamentos que aconteceram, algumas pessoas resolveram fazer a limpeza do rio Pirarara. Vamos conversar aqui com a pessoa que teve e deu o pontapé inicial nessa limpeza. Como é que foi a ideia para começar a fazer a limpeza aqui desse local? Boa tarde. Então, eu sou o Marcelo, da Pesca Esporte, do grupo Pesca Esporte Lazer. E a gente, a primeira limpeza do Pirarara foi organizada lá pelo nosso grupo, a nossa turma lá. Depois teve a sequência com as DEC e a Prefeitura sempre junto também. E agora eu estou lá no grupo e hoje cedo eu comecei a andar pela margem do rio. Secou, baixou um pouco aqui e eu comecei a dar uma olhada e vocês vão poder fazer as imagens, a situação que está as margens do Pirarara. E eu coloquei lá no grupo, chamei o pessoal, para a gente fazer domingo que vem uma limpeza nas margens do rio, onde for possível, né? E o pessoal aderiu, a gente já está entrando em contato aí com a Prefeitura para fornecer também material para a gente poder usar, né? Caminhão, alguma coisa assim. Bombeiro Civil aderiu, a ASDEC, que também organiza a limpeza do Pirarara agora também aderiu, montanha e a gente vai estar organizando um almoço, né? Alguns empresários, inclusive eu e outros, vamos fazer uma vaquinha aí para fazer um almoço para a turma aqui no barracão do maquinário do meu cunhado, perto da chacra. E se Deus quiser, domingo a gente vai dar um jeito nessa lixaiada aí, pelo menos numa boa parte que a gente conseguir. Inclusive, se chover nas próximas horas e o rio voltar a subir, esse lixo será todo arrastado, né Marcelo? É, novamente vai continuar descendo embora e vai vir outros também junto, né? Que o rio Pirarara, ele é bem sofrido aí com quantidade de lixo. A primeira vez que a gente fez a limpeza aqui, né? O senhor Pedro estava na frente da Defesa Civil, a gente deu, foi 14 toneladas de lixo. Não sei quantos caminhões de lixo tirou aqui do Pirarara. E ele vem melhorando lá para cá, mas a quantidade de lixo hoje com essa enchente que desceu, a gente sofreu com a enchente, né? Água na cintura, dentro de casa, foi muito grande. E a gente está querendo fazer essa ação aí para dar uma recuperada na nossa cidade aqui na beira do rio. E aí E aí Obrigado.